Fala galera, beleza? Hoje o nosso TBT, BBB, tá em clima de família. Família, gente? Como assim? Não é a Viih Tube que a gente tá entrevistando de novo? É a Camila. Calma, é que hoje a gente vai receber aqui a minha prima. Seja bem-vinda, Camila da Boca. Oi, gente. Tudo bom, meu parente? Pra você ver, né, Camila, que foi parar ali no segundo lugar do Big Brother, já ganhou aqui um primo. Mais um membro na família pra eu dividir meu prêmio. Segundo lugar. Mas o pessoal já quer ser meu primo pra ser seu parente, puta bela. Eu sou assim mesmo. Você não queria me conhecer, agora você vai me conhecer. Prazer, Bruno de Lucas. Meu Deus do céu. O bravo aqui. O bravo. Viu que ele colocou até o S, né? É, porque tem gente que confunde. Fala que é Camila de Luca. Então, eu sou Camila de Lucas. Ah, mas eu boto um S. Então a gente escreve aqui na legenda. Então é Camila de Lucas e Bruno de Luca. Essa família aí, Raul. Deixa eu ser primo dela. Ah, hoje ele é de Lucas? É de Lucas. Já puxou pra família, então tudo certo. Ó, mas vamos começar o nosso momento de ex pra ex. Porque assim, agora, Camila de Lucas é uma ex-BBB. Ai, meu momento chegou, gente. Vou atualizar ali a bio do perfil, amiga, colocar. Ex-BBB 21. Camila, seguinte, a gente vai rever algumas cenas que você viveu lá na casa, com o auxílio luxuoso de alguém que entende tudo de BBB, a minha enciclopédia querida, Viva Moreira. Aê! Então vamos pra primeira situação. Quando bate a ded e nem o meu gêmeo consegue me acalmar. Eu vou aprender isso. Tem nada, não. Senta aqui, Camila. Por que tem isso? Senta, respira. Vamos respirar? Senta um pouquinho. Por favor, não precisa. Tempo que alguém fazer um burro. Eu vou lá e falo. Aqui. Não, olha só, Camila, você tá querendo só falar. Agora você vai me ouvir. Não! Vai me ouvir. Vai me ouvir e vai beber água. Eu quero! Meu Deus. Nessa hora eu vi que a gente era primo mesmo, viu? Por quê? Eu falei, caralho, igualzinho, família. Você também chora assim quando bebe? Toda a família, toda a família sofre. Eu não consigo odiar ninguém. Não, mentira. Foi o auge assim da loucura. Então, eu confesso que eu tava com muito medo de ver essa cena. E depois que eu saí, eu quase não assisti nada. Só o que a gente conversou aqui nos programas e tal. E eu tava muito tenso. E agora eu fiquei mais me assustada ainda. Que engraçado. Porque eu prometi pra mim mesma. Eu falei, eu vou pro BBB? Não vou beber, porque eu não quero passar vergonha. Cheguei lá e virei o Paul falante. Isso significa o quê, Camila de Lucas? Que aqui fora você já sabe, já se conhece, que quando bebe, realmente vira aí no Jiraya? Viro no Jiraya, passo vergonha, minha dignidade vai no chão. Mas eu não imaginei que fosse lá, abaixo do chão. Camila, mas o Big Brother é o reality da vida real. A gente quer ver vocês indo no chão. Você e pouca bêbadas. Tudo bem que depois teve uma hora que você realmente ficou muito preocupada com o jogo, né? Você levou todas as suas preocupações à tona no momento ali da festa. Mas antes disso, esse momento que você fala... E a gente assim, gente, que engraçada. Mas pra você, na sua cabeça, aquilo ali você gostaria de apagar. É isso mesmo. Eu queria apagar porque eu acho que não foi uma coisa muito... Pode ter parecido engraçado, mas eu me senti mal, me senti desconfortável pelas minhas falas. Depois o pessoal me atualizou e disse, nossa, você falou isso aqui... Mas você não foi agressiva com ninguém, você tava brava com você mesmo. Então, mas eu acho que eu fiquei muito nervosa. E eu encontrei minha família, eles falaram, olha, Camila ali, a gente queria atravessar a televisão e te segurar. Então eu fiquei muito preocupada com eles, vendo o meu estado ali, né? A preocupação de família. Agora sim. Mas agora já foi, não dá pra pagar mais. Falando ali do João, que foi o seu gêmeo que segurou a bronca. Ele, mesmo você dizendo, não, me larga, ele não te abandonou, ficou ali com você até o final. Isso é uma prova de amizade verdadeira. Sim, isso é uma prova de amizade, irmandade. Porque eu fiquei sabendo que nós somos os gêmeos da Beyoncé. Só ela que não sabia isso. Eu amo. Mas eu vi que viramos meme ali, somos irmãozinhos e filhos da Beyoncé. E vocês dois têm essa vibe de cuidar dos outros, eu achei muito maneiro. Volta e meia, vocês davam uma palavra amiga pra alguém. Sim, a nossa conexão foi bem engraçada. Porque eu soube ontem que a nossa chamada, a minha chamada apareceu junto com a dele. Então eu apareço como pipoca, como camarote, e ele como pipoca. E ele foi a primeira pessoa que eu dei um abraço lá dentro. Assim que eu cheguei, ui, não sei o quê. E era o João. Então a nossa conexão foi antes da gente entrar na casa. É, mano, essa amizade tinha que ser mesmo. Veio pra ficar. Tinha que acontecer. Vamos pra próxima situação. Quando me mandam segurar o meu B.O. Ah, que tá. Segura o B.O. Vou fazer. Segura o meu B.O. Vem aí, Juliette. Vem aí. Tô indo pro confessionário, Thiago Life. Eu chegando com o meu B.O. Pula mais um pouquinho pra eu gravar. Eu chegando com o meu B.O. Eu chegando com o meu B.O. No confessionário. Tá aí outro momento que virou meme, Cami. Você e o seu B.O. Virou meme? Total. Porque todo mundo... Nunca ninguém segurou o B.O. Ela tava tão ao pé da letra como você. Não, não dá. Você parecia entender, na verdade, o que tava acontecendo ali no jogo, né? A Ju tinha ali uma proximidade com algumas pessoas que depois votaram nela. E você meio que percebeu que se unir a ela e acreditar nela de olhos fechados talvez pudesse ser um B.O. Mas você segurou o B.O. Isso, porque eu vi muita gente desconfiando dela dentro da casa. E eu acreditava. Nós tínhamos alguns pensamentos muito parecidos. Às vezes a gente se olhava, a gente pensava assim, nossa, quem será que vai sair hoje? Ela olhava pra mim, olhava pra ela e eu, tchau, Juliette, tchau, tchau, tchau. Que eu já sei o que que é. Então eu via uma verdade nela que muita gente questionava lá dentro. Então eu falei assim, aí se lá fora o pessoal achar que ela é do jeito que o povo tá achando problema, vai ser o meu B.O. Então eu segurei o meu B.O. e fomos até a final. É verdade. Eu acho que inclusive essa coisa de duplas no Big Brother é incrível. Essa edição veio pra mostrar isso. Quando você tem uma pessoa ali que te apoia, que segura o seu B.O., é maravilhoso. Eu fui perdendo os meus aliados no jogo e aí eu tive que ir me refazendo, fazendo outros aliados. Então assim, que sorte, Camila, que você deu de conseguir ter o seu aliado João ali por muito tempo no jogo. E no final ainda se aliar a Juliette, que também tinha a mesma questão da conexão que o João tinha com você. Muito legal, né? Essa coisa do olhar, de se entender. Então, arrasou. Vamos pra próxima situação. Quando eu não digo nada, mais minha cara fala pra mim. Quem é que vai ficar feliz de te ver indo embora por aquela porta ali? Acho que pensando hoje nos últimos acontecimentos, a Camila. Camila? Por quê? Ah, porque a gente teve uma discussão, na verdade, ela se excedeu um pouco nas palavras ali comigo. A gente tava resolvendo um problema que era entre eu, Arthur, Gil, Caio e Fiuk. Sobre isso que o Gil acabou de citar e ela acabou trazendo uma temática nada a ver com o que a gente tava falando. Se excedendo até me desmoralizando, meu trabalho, falando coisas desnecessárias. Eu fiquei em choque, assim, porque foi totalmente diferente do que aconteceu ali na briga. E ela interpretou errado. Então, ela foi falando, foi falando, foi falando, aí eu fui englinando meu pescoço e falei... Que briga foi essa que não foi comigo? Eu não sei que eu tô ouvindo direito? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Mas depois ela mesma assumiu que deu uma viajada nas coisas. Sim, e a pessoa falar uma coisa diferente na sua frente, aí eu fiquei em choque. Gente, eu não tô, não é possível, eu não tô acreditando. E a minha cara, ela não mente, eu não consigo disfarçar minha cara. Não mente. Você é muito expressiva. Sou muito expressiva, não dá. Se eu não tô gostando de uma coisa, minha cara já muda. Consegue nem disfarçar. Não dá pra disfarçar, não dá. Se a gente fosse listar todos os memes que fizemos aqui nas redes sociais, com a carinha de Camila reagindo. Suas reações. Reagindo a coisas, às vezes, que não eram nem, né? Nem reagíveis. Eram coisas assim, sei lá, alguém cantando, soltei no ar, entendeu? E aí tinha umas reações de Camila. Minha cara tava lá. Mas quando alguém manda no jogo da Discord ali, ao vivo, uma mentira dessa, como é que vocês ficam? Sim, é horrível. É horrível, é horrível. Eu acho que no caso da Camila ali, ela lidou bem porque ela esperou, né, a Carol terminar de falar. E depois ela pediu a palavra pra falar, olha, não foi bem assim, foi assim, assim, assado. E lá no Big Brother tem uma vantagem, né, Bruno? As câmeras. Então, assim, pode mentir à vontade. Que o Brasil tá vendo! O Brasil tá vendo! Então, eu acho que se eu passasse por alguma incoerência dessa, eu ia falar, eu ia soltar esse bordão na hora, ia falar assim, é isso, tá bom. Mano, olha, o Brasil tá vendo, tá gravado, depois a gente puxa a fita. Eu acho que a gente falou muito isso na edição. Agora, na vida real não é bem assim, né? Não. A gente tem que lidar com a incoerência do tete a tete. Mas ali eu fiquei preocupada, porque eu falei, meu Deus, a eliminação dela foi na terça-feira e o jogo foi na segunda. Então, eu falei assim, não sei o que tá acontecendo lá fora. Se Carol Conká voltar, o pessoal aqui dentro da casa vai achar que eu sou uma mentirosa, vai achar que a versão dela é a real. Porque, de fato, algumas pessoas participaram da briga, não prestaram atenção no começo e já estavam ali meio que pro lado dela. Então, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, gente, se ela voltar, o pessoal vai achar que eu tô mentindo, que eu sou mentirosa e ela é o Deus aqui, não sei o quê. Traba lá fora. Então, o meu desespero foi por isso, porque eu odeio passar como mentirosa. Mas aí, quando ela saiu, você ficou mais tranquila nesse sentido. Aí eu falei, ah, então tá tudo certo. Camila, o nosso papo tá chegando ao fim, mas depois a gente continua no grupo lá da nossa família, né? Que a gente tem muito pra falar. Beleza. Vai mandar umas figurinhas minhas lá no grupo. Tá, eu sou o rei de sair do grupo, hein? Aproveita enquanto eu tô lá. Ai, Camila, também adorei, viu? Sucesso pra você. Obrigada. Inclusive, já arrasou no look, né, gente? Um verde-limão, ó. É, mesmo. Um salto rosa-choque. Bem garota. E você vai continuar, então, aí pelas redes sociais, né, Cami? Sim, sim. Fazendo a gente sorrir demais com os seus vídeos. Sim, então me sigam também, gente, que eu quero ficar mais nervosa ainda. E pra você que assistiu até o fim, muito obrigado. Não deixe de conferir os outros vídeos do TBT aqui no canal. Tem Juliette, tem Gil, tem Fiuk. Todo mundo revivendo seus melhores momentos no BBB21, essa edição que fez história, né? Um beijo, galera! Beijo! Valeu! Tchau!